Olá, já estamos no ar com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o auxílio de 600 reais para os trabalhadores informais. A estimativa é que 54 milhões de brasileiros sejam beneficiados. E o pagamento começa na semana que vem. Eu assinei ontem, estava dispensando outra medida provisória, porque não adianta dar um cheque sem fundo. Tem que ter o crédito também. Está todo vapor. Vai, semana que vem começa a pagar. Trabalhadores nascidos nos meses de janeiro e fevereiro, que fizeram a opção do saque aniversário do FGTS, já podem receber o pagamento. Nessa primeira etapa, vão ser destinados quase 900 milhões de reais. Esta estudante mora na Argentina e vai receber uma parcela de aproximadamente 2.500 reais do saque aniversário do FGTS. Para ela, o dinheiro vem em boa hora nessa situação de pandemia. Esse valor vai ser muito bem-vindo, porque não sabemos quando vamos voltar para o Brasil e pode ser utilizado para situações de emergência. Mais de 500 mil pessoas nascidas em janeiro e fevereiro vão receber os recursos. O valor injetado na economia deve ultrapassar 890 milhões de reais. Os valores sacados variam de acordo com o saldo da conta do trabalhador. Por exemplo, quem tem mil reais de saldo total vai receber 400 reais, correspondente a 40% desse valor, mais uma parcela adicional de 50 reais, totalizando 450 reais. Quem ainda não optou pelo saque aniversário deve ficar atento ao calendário da Caixa Econômica. A página mostra os prazos para cadastrar a conta corrente e as datas de pagamento. Desburocratizar cada vez mais o ambiente de negócios do país e reduzir o custo para os empreendedores. É o que promete o novo aplicativo desenvolvido pelo Serpro. A ferramenta vai possibilitar abrir uma empresa, fazer alterações de registro de uma já existente e qualquer outra operação, sem a necessidade de um contador ir presencialmente a uma junta comercial. O aplicativo desenvolvido pelo Serpro permite o uso da biometria facial pelo celular. Para a validação da identidade, alternativa que dispensa o uso do certificado digital. Isso vai facilitar muito, vai reduzir custos e vai fazer com que as pessoas tenham mais acesso a serviços públicos à distância. Isso é um primeiro passo para depois poder escalar isso para outros serviços públicos prestados pelo governo federal. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!